Sexta-feira tem sorteio da fase de grupos da Libertadores e o Atlético vai conhecer o grupo em que vai ficar nesta primeira fase. Mas vocês sabiam que já dá pra ter uma noção que o time rubro-negro estreia fora de casa e contra alguns adversários espanhóis? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Vamos lá falar um pouco desse Atlético estreia de Libertadores porque já dá pra ter noção contra quem o furacão vai jogar. Antes da gente falar, deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta no canal pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e claro, se inscrevam no nosso canal. Bom, sexta-feira, meio-dia, em Luque, no Paraguai, na sede da Comebol, tem o sorteio da fase de grupos da Libertadores e o Atlético vai conhecer os três adversários da primeira fase que a equipe rubro-negra tanto espera. Mas deixa eu explicar pra vocês que já dá pra ter uma noção do que vem pela frente pro furacão porque a Comebol já tem uma pré-tabela, uma tabela estipulada e em cima dessa tabela é que acontece o sorteio dos grupos, dessa fase de grupos da Libertadores. O Atlético, todo mundo sabe, é cabeça de chave, tá lá no pote 1 e claro, nesse pote 1, especificamente o Palmeiras atual campeão, é o A1. O Atlético pode ser do B1 até o H1 e dentro justamente desta simulação de tabela que a Comebol tem já formalizada e estipulada, esses times do pote 1 obrigatoriamente estreiam fora de casa. Ou seja, lá na primeira data base de Libertadores, 6 de abril, podendo ser dia 5 ou dia 7, o Atlético vai jogar obrigatoriamente fora de casa porque é cabeça de chave. E obrigatoriamente esse primeiro adversário vem do pote 3 da Libertadores, de acordo também com a tabela estipulada pela Comebol. Nesse pote 3 há uma exceção, o Bragantino, que é time brasileiro. Brasileiro com brasileiro não fica no mesmo grupo, claro, tirando o América Mineiro lá do pote 4 que veio da pré-Libertadores. Então deixa eu passar para vocês os adversários que vêm desse pote 3 e que podem ser aí, um deles pode ser o primeiro adversário do Atlético na Libertadores de 2022. O Sporting Cristal do Peru, o Deportivo Tátira da Venezuela, a Alianza Lima do Peru, o Tolima da Colômbia, aliás o Atlético já jogou lá em Tolima, o Colom da Argentina, o Caracas da Venezuela e o Deportivo Cali da Colômbia. Esses são os adversários, como eu disse, obrigatoriamente o Atlético estreia fora de casa. E digo mais para vocês, pode ser uma sequência de três partidas fora de casa, levando em consideração que o Atlético pode chegar à final do Campeonato Paranaense. Se chegar a esta final e jogar fora de casa contra o Operário contra a Maringá, depende da pontuação final dentro do estadual, o Atlético virá de uma partida fora de casa. Joga contra esse time da Libertadores fora de casa. E ó, a estreia no Campeonato Brasileiro no final de semana seguinte também é fora de casa contra o São Paulo no Morumbi. O Atlético pode ficar uma semana inteira jogando fora de casa por três competições diferentes. Claro que isso depende do Campeonato Paranaense. A Libertadores já é fato que joga fora de casa e o Campeonato Brasileiro também. Sexta-feira, esse sorteio da fase de grupos e aí sim o Atlético vai descobrir os três adversários que tem pela frente na competição internacional. É isso gente, obrigada pela companhia, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. E ó, kto.com, acessa lá, tem cupom MONIQUEVILLELA para vocês, 20% de desconto na primeira aposta. Tchau!